Ó, e eu preciso falar com você, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. Você falar comigo? Sim. Ah, vai, fala. Quer colocar o aparelho? Não é melhor? Colocar o aparelho? Pode? Colocar o aparelho, vamos? O carro parou nós? Colocar o aparelho. Colocar o aparelho. Hum, 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 hum. De ouvido. Ouvido. Aparelho de ouvido. Vamos colocar o aparelho de ouvido? Ó. Isso. E tá se fazendo de boa. Tá, vó? Tá. Ah. Você tá brincando com a minha cara? Não é possível você fazendo isso. Ó. Eu não tô entendendo nada, 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 nada. Ó, e que que a gente põe aqui, seu bobão? Que que a gente põe aqui? Que que põe aqui? Aqui? Que que é? Que que põe aí? Pra mim pôr um sabugo aqui, eu dou uma aronha? É, filha. Como é que é fácil que eu vou fazer? Tem sabugo, velho. Ó. Tem dó, velho. Você viu? Você que pensou? Ah, velho. Tem dó, velho. Você tá debochando, você viu? Tem dó, velho. Se você põe um sabugo cada lado aqui, quem vai fazer? Vai encontrar lá no meio, assim, ó. Ó, ó. Ah, meu. Aronha ia dar pra passar, né? Que cobrinha. Ah, meu. Olha. Ela foi até embora. Eita, nossa. Tô risada, gente. Melhor assim, né? Zoeira, brincalhão. Do que Dodó e Tristinho pra baixo, né? Sabe, gente? Cada dia que a gente vive aqui é um dia, cara. Hoje meu avô acordou bravo, estressado, xingando. Foi na missa, deu dor de barriga, voltou, ficou muito mal. Peguei no emocional dele, conversei bastante com ele.